Hoje é o dia das nossas fotos de grávida. Nós já estamos com a Liz, que vai participar com o Adri, que já está há horas e horas comigo. Que eu fui fazer make na Carol. A gente foi almoçar na minha mãe. A gente foi almoçar na minha mãe. Vou pegar a Liz, que a boca manda e chega. E a gente vai fazer fotos na nossa casa. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho. Esse é um estilo de foto que eu gosto pra caramba. Primeiro porque eu também já fiz bastante foto na rua. A gente quis fazer umas fotos mais intimistas na nossa casa, mais confortáveis. E eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Olha o batom que eu estou usando, que eu postei uma foto nos stories agora e todo mundo ficou maluco. malucas. É, esse aqui é o Feel So Gwen. Feel So Gwen. da MAC, que eu amo, amo, amo. É meu preferidinho. Fica bem bonito. E a gente já está aqui em casa, esperando que ela manda. E está tudo organizado ali. Nossa cama, onde a gente vai fazer foto ali. E o quarto do Bento também está bem organizadinho. O quarto do Bento também já está bem prontinho. Ó, uns detalhezinhos. Depois eu vou mostrar em um vídeo bem especial, mostrando os detalhes dos imóveis, as coisas que a gente escolheu e tal. Agora sim. Refaz a frase. Quem diria que a Amanda estaria no Brasil, grávida, fotografando eu grávida em novembro, que ela deveria estar na Nova Zelândia. No caso, afilhado. No caso, afilhado dela. Meu afilhado ainda. Sorry. Ai, que alegre pra mim. Ai, que lindo. É lindo, né? Ai, eu estou fazendo o leite só bem branquinho depois. Pode, vai ali. A Amanda, acho que esse for grande. Oi. A Amanda, acho que é baixinho esse for grande. Deixa eu falar, ela vai ser normal. Não, não é. Ô, Daniela, garleguei essa foto. Tamara. Agora, olha pra mim aqui de frente, torrizão, bem pra frente. Olha o teu corpo aqui. Vira o derrote pro lado, tira. Mas deixei com o cabelo ou não? Ai, eu dei. Tem que ver seu bocamone. Você não vai conseguir olhar, você não vai conseguir ter noção. Ó, aqui tu consegue ter bem noção. Ficou verdinho, né, gente? Entendi. Quando ficar verdinho em mim e na Dani. E desconta a barra da Dani pro senhor. Ai. A Dani é toda maquiada e eu parecendo uma pessoa sem gritar nenhuma. Você olhando pra baixo. Pode trabalhar no caso, hein? Pode ir pra baixo. Tá, peraí. Faz assim, ó. Peraí. Segura com essa mão. E aí bota a outra mão aqui. E aí fica bem sincronizado. Tá pra baixo. Tipo, parabéns. Você conseguiu. Você vai ganhar um pirulito. Tipo, parabéns. Você me enceu. Você tem que ficar mais de lado, senão a barriga não aparece no preto aí, ó. Eu tenho que falar isso aí, compadre. Pode, filminho, filminho. Filminho, abre. Vamos, ó. Filminho, filminho. Bento, deixa a Laura, Bento. Ó, Bento, mas é que guri medonho. Ó, vamos juntar eles. Tá bem que a Laura vai pro convento. Não vai. Bento vai conhecer ela só depois dos 21. Tá vendo ser parente? Parente é eu e tu agora, mas não eles. Finalizamos nosso dia de fotos. Amanda acabou de ir pra casa. A gente já tomou café, já jantou, já fez fotos juntas. Fez muitas fotos legais. E eu tô bem ansiosa pra mostrar o resultado pra vocês. Consegui gravar um pouquinho. Não consegui gravar muito, porque foi muito rápido. Foi muita coisa. A gente fez fotos aqui em casa. Fez fotos na casa dos meus pais, com os meus pais. Foi bem legal, né, amor? Foi. Ouviu? Foi. E olha, minha maquiagem está intacta. Depois de... Até o batom. Gente, esse batom é de 9 horas da manhã. Essa Karol é topzera, né? Meu babyliss, ó, amanhã vai tá bonito ainda. Amanhã eu vou fazer vários stories e coisas pra aproveitar esse cabelo. Então é isso. Obrigada a quem me assistiu. Espero que vocês tenham gostado das fotos, porque a gente amou, amou, amou ter feito esse dia. Foi bem legal ter feito essas fotos de gestante. Foi bem legal compartilhar isso com a Amanda, que é uma das minhas melhores amigas, que também tá grávida, da Laura. Foi muito, muito legal. Um beijo e até os próximos. Tchau! 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 Tchau!